Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo bombástico aqui do nosso canal no YouTube do seu TV Foco, do nosso TV Foco, né? Olha só, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aí sobre o desfecho do contrato do Galvão Bueno. Vocês conhecem muito bem o Galvão Bueno, né? Muita gente, eu tenho certeza aqui, que detesta o Galvão Bueno, mas boa parte aqui também gosta muito do narrador. E olha só, o desfecho aí envolvendo o contrato dele foi garantido agora pela Globo. Mas antes, queria pedir pra você aí deixar o seu likezinho no nosso vídeo, por favor. Clica aí no like pra você nos ajudar e pra você que não é inscrito no nosso canal também. Se inscreva agora, é o botãozinho vermelho que tá aparecendo aí embaixo. Você já ativa todas as notificações e aí você fica por dentro de tudo que tá rolando aí no mundo da televisão e também do famoso, combinado? Vai deixando já o seu comentário porque o negócio vai ficar louco a partir de agora. Olha só, gente. Uma notícia aí trazida com exclusividade pelo site Notícias da TV essa semana acabou pegando muita gente de surpresa. E essa notícia envolve TV Globo e Galvão Bueno. Galvão Bueno, um dos principais apresentadores da TV Globo, que ele também é apresentador, mas ele ficou muito conhecido aí por ser a sua voz marcante, né? Por ser um grande narrador esportivo. Tanto Fórmula 1, quanto vôlei, quanto futebol, diversas coisas, né, gente? E o Galvão Bueno está há muitos anos na TV Globo. Há mais de 40 anos dentro da TV Globo trabalhando com eles. Mas, recentemente, o Galvão Bueno enfrentou algumas crises lá dentro da emissora. Primeiro, a cortar o seu salário, né? A emissora aí acabou cortando metade do salário do Galvão Bueno porque a Globo passava por uma fase muito difícil ali no seu financeiro. Bom, como se não bastasse esse primeiro corte, logo depois, no finalzinho ali, mais ou menos do ano passado, a Globo veio e deu outro corte no Galvão Bueno, tá? Ou seja, um salário que era de 1 milhão de reais passou a ser de 400 mil e, ultimamente, aí tem sido de 150 mil reais, aproximadamente. Um salário que muita gente deve falar Nossa, é um salário alto, mas, gente, um salário para uma apresentadora a nível Galvão Bueno se me faz, é realmente relativamente muito baixo. Bom, mas o Galvão Bueno, ele optou aí por ficar com a Globo mesmo tendo o seu salário reduzido. Mas, uma autorização foi feita. Ali, na renovação do seu contrato, mesmo com essa redução, com esse corte aí com mais de 80%, o Galvão Bueno garantiu o direito de fazer publicidade. O que é publicidade, gente? Fazer aquela propaganda, vocês veem ele aí fazendo uma propaganda do banco, fazendo uma coisa ali, outra aqui, né? E aí, gente, esse novo contrato permite que o Galvão Bueno utilize desses artefatos aí para ganhar mais dinheiro e aí acabar cobrindo o seu salário de antigamente. E, com publicidade, o Galvão Bueno consegue tirar isso muito fácil, tá? Inclusive, ele fechou um contrato recentemente aí de milhões e milhões de reais. Bom, agora a notícia... Vai deixando o seu like e vai se inscrever no nosso canal, porque a notícia atualizada é essa, gente. A Globo e o Galvão Bueno vão ter que sentar de novo para conversar já no final desse ano, tá? A gente está agora em fevereiro, daqui a aproximadamente 10 meses, está ali, ó, Galvão Bueno de um lado e a alta cúpula da emissora de outro. Por quê? O contrato de Galvão Bueno vai acabar esse ano, tá? O meu contrato renovado ali no finalzinho do ano passado já tem data para o final desse ano. A Globo não está mais trabalhando com contratos muito longos, né? A televisão já não existe mais esse tipo de contrato e agora, nessa renovação, algo pode ser que aconteça. Pode ser a saída do Galvão Bueno, de fato, da emissora, ou não. Ou, de fato, a permanência dele ali dentro do caching global, né? Bom, segundo foi apurado aí pelo site de notícias da TV, a Globo tem a intenção de ficar com o Galvão Bueno. A alta cúpula gosta muito do Galvão Bueno. Por outro lado, o Galvão Bueno também já sinalizou a TV Globo que está tudo bem para ele. Esse salário atual dele está ok, o que a Globo quer fazer com ele também está ok. E ele tem uma boa relação com os marinhos. Ah, quem são os marinhos? Os marinhos são os donos da TV Globo, tá? O Galvão Bueno tem uma boa relação de amizade com os donos da emissora. Então, assim, aparentemente, gente, não existe um atrito entre os dois, tá? A TV Globo quer o Galvão Bueno na renovação, ele também quer, mas a gente vai sentar para discutir aí aproximadamente no final do ano. Dizem aí, gente, que o martelo será batido antes da Copa do Mundo, tá? Porque se não for antes da Copa do Mundo, o Galvão Bueno muito possivelmente não irá cobrir a Copa do Mundo, o que não existe, né, gente? Copa do Mundo sem Galvão Bueno, imagina, você está lá e não escutar a voz, a vozona do Galvão Bueno, surreal, né? Mas, fato é que eles vão conversar antes aí da Copa do Mundo para uma possível renovação até 2024. Segundo o site, a Globo, ela quer o Galvão Bueno também na cobertura das Olimpíadas de Paris em 2024, tá bom? Olha só, esse foi o nosso vídeo de hoje, quero saber aí o que você acha, concorda com a renovação do Galvão Bueno, não gosta do Galvão Bueno, o que você acha que tem que acontecer aí com o Galvão Bueno e com a Globo? Será que o Faustão vai ligar para o Galvão Bueno e falar, meu filho, vem aqui para a Band, que a gente está com futebol agora aqui, a gente está com Fórmula 1 agora aqui, saia da Globo e venha para a Band. Será que o Faustão vai fazer isso? Vamos aguardar para descobrir, tá bom? Olha só, a gente vai ficando por aqui, antes de sair, gente, quero fazer aquele pedido, deixa o seu like aí, me ajuda, vai, não custa nada, é de graça e ajuda bastante o nosso canal, então deixa o seu like e também se inscreva para você que não é inscrito, a gente está ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, às duas da tarde, cobrindo o mundo da televisão e dos famosos, combinado? Um beijo e a gente se encontra na próxima, tchau! Tchau!